Bom dia, hoje são 19 de setembro de 2018, aula de embriologia geral para as turmas 23A e 23B da nutrição. Hoje eu vou continuar falando sobre regulação hormonal da reprodução. Vocês viram que eu não gostei do vídeo, porque eu tomei a decisão que eu prefiro dar essa aula pessoalmente, que é uma aula mais complexa, e vou postar o vídeo da próxima aula. Também faz sentido, porque a próxima aula é matéria da prova, é a última matéria, é a ovocitação. E ela vai ser dada na quarta, e a prova é sábado. Então o que eu pensei? Eu vou gravar o vídeo para os alunos, eles assistem o vídeo e já dão um adianto em relação ao estudo da prova. Aí quando chegar na quarta-feira, a gente só ouvir as dúvidas do vídeo. Então fica um pouco mais fácil para vocês, tá? Está combinado? Bem, aí eu vou postar no campo virtual e vou avisar vocês, tá? Vou mandar um e-mail. Bem, o processo de regulação hormonal, ele começa então no hipotálamo, uma parte de um encéfalo, não é isso? Que produz um hormônio, um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina, GNRH, tá vendo? H de hormônio, L de release, que é liberação, e GN de gonadotrofina. Esse hormônio também é chamado de fator de liberação, tudo bem? Mas hoje é conhecido como hormônio, esse hormônio vai agir na hipófise, abaixo aqui, que é uma gândula, né? Vai agir na parte da hipófise que a gente chama adeno-hipófise. Na adeno-hipófise, esse hormônio vai proporcionar, vai ativar a liberação de dois outros hormônios que a gente chama de gonadotrofinas. Gônado, porque são voltados para as gônadas, testículos e ovários. Trofina, porque ela controla o funcionamento, né? Trofos quer dizer alimentar, mas não no sentido de alimentar, de dar alguma coisa para comer, mas no sentido de controlar o funcionamento. Então, a adeno-hipófise libera duas bonadotrofinas. O hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, tá? E lá, eles vão agir nos ovários e nos testículos, fazendo com que eles produzam seus próprios hormônios. Os principais hormônios dos ovários são a estradiol, ou estrógeno, e a progesterona. Já no masculino, o principal hormônio é a testosterona. Não vamos sentar no fundo, não, por favor? Vamos sentar para frente, tá? Não quero que eu ocupe esses lugares aí, não. Ela está sentada aí porque ela é monitora. Faz favor. Ok? Bem. Então, seguindo à frente, vamos relembrar aquela história do ciclo feminino. O ciclo feminino é composto de três fases. A primeira delas começa no dia 1, né? Ela é marcada pela menstruação, tá? Então, a pessoa menstruou, a pessoa menstruou, começa a controlar o ciclo. O que acontece na menstruação? Os vasos no interior do endométrio, eles são sensíveis aos níveis de progesterona. Ao diminuir os níveis de progesterona... Por favor, não é para sentar aí no fundo, hein? Senta aqui para frente. Ao diminuir os níveis da progesterona, esses vasos vão se colabar, vão fechar. Esses vasos que se fecham, eles estão no limite entre o extrato basal e o extrato funcional do útero. Então, eles vão fechar. O sangue vai ficar preso no interior do útero, tá? Na parte mais interna do útero. E ao ficar preso nessa parte mais interna, para a circulação sanguínea ali, né? Então, vão ocorrer três processos. A isquemia, que é a falta de circulação, mais a estase, que é o sangue parado, tá? E a hipóxia, que é a diminuição dos níveis de oxigênio. Esses três processos, estase, isquemia e hipóxia, fazem com que ocorra uma necrose, uma morte da parte interna do útero, desse extrato funcional, certo? Ao morrer esse extrato funcional, então, vem a descamação, que a gente conhece como menstruação. Então, a fase menstrual, a fase de fluxo, dura os cinco primeiros dias, tá? Logo depois, vem a fase proliferativa, em que esse extrato basal, ele vai recompor o extrato funcional que foi perdido, tá? Então, ela é caracterizada por mitose das células do extrato basal. Essa fase também é chamada de folicular, porque aquele desenvolvimento final dos folículos acontece nessa fase. E é conhecida também como estrogênica, porque o principal hormônio produzido pelos folículos em crescimento é o estrógeno. Essa fase vai até o dia 14, que, para um ciclo médio de 28 dias, é o dia da ovocitação, a liberação do gameta feminino, né? Tudo bem? Do dia 15 para frente, até o dia... então, do dia 15 é o dia 28, a gente tem uma fase que é chamada de secretória. Nessa fase, as glândulas do endométrio, elas começam a produzir uma grande quantidade de secreção, aumenta a secreção produzida por elas, e depois de aumentando essa secreção, você vai ter muita secreção do lado de fora, ali, no interior do útero, né? No lume do útero, e vai ter também muita secreção no extrato funcional, porque essa secreção vaza pelos ductos e acaba ocupando o extrato funcional. Ao ocupar esse extrato funcional, então, essa secreção acaba trazendo para ali também água, e essa água acaba gerando uma condição de edema, acúmulo de líquido nessa região, tá? Então, por isso, é a fase secretória, tá? Essa fase secretória também é chamada luteínica ou progestacional. Luteínica porque, nesse momento, surgiu o corpo lúteo. E progestacional porque o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo é a progesterona, tá? Gente, vou pedir mais uma vez, encarecidamente, tá? Já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo, que não é para sentar nas duas últimas bancadas. Se você chegou atrasado, não sente no fundo, senta aqui na frente. Venha, ajeita o lugar aqui, pode sentar aqui na frente, mas eu não quero aluno sentado nas duas últimas bancadas, porque senão não assiste aula. Aí, se for para assistir aula lá fora, praticamente, não é, tá? Não dá certo, tudo bem? Achei que vocês já soubessem disso. Achei que tivesse que parar minha aula três vezes para explicar a mesma coisa que todo mundo já sabe, tá? Bem, então, ciclo menstrual é esse. Passando para frente, eu tenho aqui para mostrar para vocês, tanto aqui quanto no modelo, essas alterações que acontecem. Bem, então aqui, ó, eu tenho as glândulas, né, aqui no quadro, e tenho as glândulas aqui na minha mão, né? Então, essa glândula, essas glândulas que são do endometrio, elas vão crescendo ao longo do ciclo, tá vendo? Então, na fase menstrual, você teria só a parte de, que a gente chama de adenômero, né? Que é a parte de produção de hormônios da glândula, tá? De produtos da glândula, tá aqui. Vai, cata aí para mim, por favor. Aí, quando você entra, obrigado, na fase proliferativa, essa glândula começa a crescer, tá vendo? Vai crescendo, crescendo, e mais ou menos, no dia da ovocitação, né, ela já está completa, totalmente completa, produzindo produtos de secreção. Então, ela estava no extrato basal, no endometrio, passou para o extrato funcional, chegou aqui em cima, e começa a liberar esse produto de secreção aqui. Quando você entra na fase secretória, o que acontece com essa glândula? Ela vai ficar, com o ducto dela cada vez maior, e cheio de produtos de secreção, tá? Esses produtos de secreção, são liberados aqui em cima. Mas, parte deles, começa a invadir a região do extrato funcional do endometrio. Junto com ele, vem água. E isso, acaba criando uma condição de inchaço do interior do útero, é o que a gente chama de edema, tá? Edema. Aparentemente, esse edema serve para ajudar o processo depois de implantação, de inidação do bebê em formação, tá? Você ia perguntar? E essa coisa é só na fase proliferativa? O crescimento é na fase proliferativa. Não, esse negócio. Oi? Não. Aqui você tem três fases. Há três fases. Essa aqui é menstrual, ou de fluxo, essa é proliferativa, e essa aqui é secretória. Tá, ok? Onde é que o ciclo é de mais dias? Qual a fase dura mais? Tá, vamos conversar sobre isso. Bem, então como é que funciona? A fase final do ciclo, ela é constante. Ela dura 14 dias, exatamente duas semanas, tá? Então, se você tem um ciclo de 26 dias, você tira 14 da parte final, você teria 12, que seria o seu décimo segundo dia, seu dia de ovocitação. Se você tem um ciclo, por exemplo, de 30, você tira 14, que a parte final é fixa. Aí você, 14, 30 menos 14, 16, a sua ovocitação é no décimo sexto dia. Então, sempre desse jeito, tá? A parte final é sempre fixa. E como ela é fixa, dá pra você confiar naquelas previsões de aplicativo celular, por exemplo, porque mantém o mesmo padrão sempre. Ok? Tudo bem? Tranquilo? O que acontece às vezes é o ciclo mudar. E aí sim, né? Por exemplo, você tem um ciclo de... Você tem um ciclo de 30, normalmente, né? E esse mês, seu ciclo passou a ser 32, tá? E no mês que vem, ele vem pra 28. Depois volta pra 30 de novo, tá vendo? Seu ciclo pode se alterar. E se alterando, fica difícil fazer previsões. Tá certo? Tudo bem? Por isso que, além do aplicativo, você tem que sentir os sinais do seu corpo. Quais são esses sinais? Por exemplo, uma cólica que dá um... Que é perceptível, não pra todas as mulheres, mas algumas conseguem sentir no momento da... Uma pequena dorzinha no meio da barriga, que é no momento da ovocitação. O inchaço das mamas, que acompanha essa parte final do ciclo. Aquelas transformações todas que acontecem na TPM. O aumento do apetite sexual. Tudo isso são sinais que o seu corpo dá, que indicam momentos específicos do ciclo. Que você precisa a produção maior de muco, que acaba saindo na tua calcinha. Tudo isso são formas de indicar pra você em que fase do ciclo você tá. E aí, sabendo disso, você pode ter um pouco mais de confiança na previsão que um aplicativo de celular, por exemplo, seja dando. Pergunta. Ah, mas tem mulher que tem hemorragias muito longas. Sim. De 40 quilos, de 30 quilos, como é que afeta a todo ciclo? É, você vai, enquanto tiver tendo essa... é como se você entrasse num período menstrual do tamanho de um ciclo. Então, acontece às vezes essa desregulação. Por esse motivo que o anticoncepcional é importante. Anticoncepcional serve, entre outras coisas, claro, mas ele também ajuda a regular o ciclo. É, por esse motivo que quando você tem a sua menarca, que você fez a sua primeira consulta lá na ginecologista, a pessoa passou pra você, uma... você menina, né? Passou pra você uma pílula anticoncepcional fraquinha, que é justamente pra regular esse ciclo. Claro que, em muitos casos, isso é possível, mas não em todos. Existem... tem pessoas por aí que têm dificuldade realmente com o ciclo dela. Aí tem que tomar um anticoncepcional mais forte, ou às vezes ter alguma alternativa diferente pra conseguir evitar esse problema. Essa menstruação em excesso, ela dá o que a gente chama anemia constitutiva, que é uma anemia que sempre tá com a menina. Então, imagina, você perde, normalmente, 80 ml, dá um copo, mais ou menos, de menstruação, possível. Algumas meninas que têm essa anemia, podem perder até meio litro de líquido com sangue e tudo, numa menstruação. Se você pensar que você tem três litros, você tá perdendo uma menstruação meio litro, é muita coisa, né? É muita coisa que tá indo embora. Então, assim, é um prejuízo muito grande. E a menina fica anêmica mesmo. Ela fica anêmica e quando ela... Se você der tempo pra ela se recuperar, produzir novas hemácias, etc, etc, recompor o sangue, né? Resolveria o problema. O problema é que, normalmente, nesses casos, isso não acontece porque você tem essa perda enorme. Aí você vem, começa a recompor o seu organismo. Quando chega, quando tá começando a recompor o sangue ali, voltar tudo ao normal, você tem outra menstruação. E o processo continua, de novo, complicado, tá? Bem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos falar de anticoncepcionais, tá bom? Bem, então, olha as glândulas aqui. Aqui tá no final da fase proliferativa, ela tá aqui atrás, tá vendo? Tubular retinha, né? Tubulosa retinha, com a célula aqui na frente, né? Alongada, mas sem muitos grânulos de secreção. Aqui na primeira semana da fase secretória, olha como ela ficou enovelada e os grânulos de secreção aumentaram aqui no interior das células. E na última semana da fase secretória, em que essa célula tá toda, essa glândula tá toda enovelada, cheia de produtos de secreção, que tão vazando pra parte de fora aqui, não é? E a célula tá perdendo, inclusive, partes de si pra liberar esse produto de secreção. Esse aqui é o vaso sanguíneo que eu contei pra vocês, o enovelado, que ele é sensível aos níveis de progesterona. Então, é ele que se fecha e ao se fechar, dá isquemia, o sangue fica parado aqui, né? Dá ausência de circulação de sangue e essa região toda vai morrer e vai ser substituída depois na fase proliferativa e vai vir logo depois da menstruação. Bem, então, voltando pra cá, a gente vai começar a ver agora os gráficos do ciclo. O primeiro gráfico que eu queria mostrar pra vocês é um gráfico mais simples, que indica só as alterações a nível de endométrio, então o ciclo menstrual que tá aqui, e as alterações a nível de ovário que estão aqui em cima. Então, vocês estão vendo que elas são interligadas. Portanto, vou começar aqui por baixo, mas a gente vai estar sempre olhando em cima também. Bem, esse é o tamanho normal do endométrio, tá vendo? Aqui em cima. Se esses buracos aqui branquinhos são as glândulas, tá vendo? Então, esse é o tamanho normal. Olha aqui, daqui, ele tá aqui. Se você faz uma projeção, ele daria mais ou menos aqui, não é isso? Esse pedaço aqui, ó, foi perdido na fase menstrual. Então, você perdeu esse pedaço todo aqui, ó, foi embora. Então, quando terminou a fase menstrual aqui, ó, você teve a fase proliferativa que foi ocorrendo mitose e essa região foi recomposta. Pronto. Aí, você ovocitou no décimo quarto dia. Tá aqui, ó, com ovocitação, tá vendo? Antes disso, os folículos foram tendo aquela transformação final. Olha lá, ó, tá vendo? Secundário, terciário, quino, é isso? Ó, né? Sempre produzindo estrogênio, estrógeno, que é o principal produto desses folículos, né? E chegou no décimo quarto dia, ovocitação. Ok? Bem, daqui pra cá, veio a fase secretória. Então, olha aqui, ó, o tanto que foi ganho, olha. Tudo isso por causa do edema. E repara nas glândulas. Tá vendo aqui como ela tá retinha, ó? Olha como ela ficou cada vez mais enovelada, tá? Por acúmulo de produto de secreção. Bem, ovocitou, ficou o corpo lúteo. Corpo lúteo produzindo principalmente progesterona. Portanto, essa progesterona deixa de ser produzida porque se não tiver fecundação, o corpo lúteo morre, né? E ao morrer, deixa de produzir progesterona e a progesterona é que cuida dessa arrumação final do útero. Não tendo progesterona, o útero vai descamar de novo. E olha aqui, voltamos à fase menstrual. Então, a descamação começa no final do ciclo e ela vai ser visível lá, ela é visível no começo do próximo ciclo, indicando o processo de menstruação. Então, o que nós temos aqui ainda? Lá em cima, o GNRH produzido pelo hipotálamo, que vai afetar a adenipófise, que vai produzir as gonadotrofinas. LH, que tem um papel preponderante nessa preparação final e na ovocitação, né? E o FSH, que como o próprio nome indica, é estimulador do desenvolvimento dos folículos. Hormônio folículo estimulante, ok? Tudo bem com isso? Aqui não tem nada de mais, né? Mas esse gráfico, vocês vão ver, vai ser base pra vocês entenderem o próximo gráfico, tá? Só que antes de falar do próximo gráfico, eu quero mostrar, porque é esse aqui, né? Que eu vou falar, ó, esse gráfico aqui. Antes de falar dele, eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Então, vê bem. O que é que eu tenho aqui? Um folículo de gráfico, ó. Esse é um folículo de gráfico. Por quê? É um ântimo único. Aqui eu tô vendo uma zona pelúcida. Eu tô vendo até aqui, ó, uns cromossomos retinhos aqui, ó, em metáfase. Metáfase 2. Então, essa seria a corona radiata. Esse é o cúmulo dos oóforos. Esse é um ântimo único. E aqui eu teria a parte de fora. Então, é difícil de ver a parte de fora. Então, vamos ampliar. Então, ampliação dessa região aqui, o quadradinho, retângulo. Eu tenho o ântimo, que estaria aqui, né? Mais ou menos aqui. Essas células daqui, ó, tá difícil de ver por causa do excesso de luz, mas elas são cheias de pontinhos. Por isso elas são chamadas células foliculares, ou como tem grãozinhos, células da granulosa, tá? Essas aqui. Parte interna do... Essa região mais interna aqui. Bem, depois você tem as células da teca. As células da teca, aqui, essas aqui, estão cheias de buraquinhos, tá vendo? Por quê? Porque são células de metabolismo lipídico. E quando você faz a preparação da lâmina igual a essa, é lavado. Então, você usa xilol, usa álcool, tudo isso lava os lipídios. E aí fica só a marquinha deles, tá vendo? Olha, tá certo? Então, essa célula tem um metabolismo lipídico. Do lado de fora, eu tenho umas células achatadinhas. Olha aqui, ó. Um monte de células achatadinhas. Essas são aquelas células de proteção teca externa. Então, teca externa, teca interna e células foliculares ou da granulosa. Tudo bem? Bem. Agora, vamos fazer um esquema dessa região. Vê bem. Eu tenho células da teca interna aqui, células da granulosa aqui. Ou foliculares, não é isso? Bem. As células da teca interna são ativadas pelo LH. Esse hormônio vem, é uma gonadotrofina. E se liga às células da teca interna. O que essas células fazem? Capitam o colesterol que está circulando ali, né? Circulando no sangue. E transformam esse colesterol no hormônio que, para muitas pessoas, tem um nome complicado. Mas não é, não. Só é diferente. É a androstenediona. Androstenediona, para quem não conhece, para facilitar o entendimento, é a testosterona inativa. Então, a menina, a gente está falando menina, ela captou o colesterol e transformou o colesterol em androstenediona. Para isso, obrigatoriamente, ela teve que se ligar ao LH. Essa androstenediona é liberada na sua circulação. Concorda? E o que ela vai fazer na sua circulação? Várias coisas. Ela vai nos tecidos e ali ela vira testosterona. Para que a menina precisa de testosterona? Para criar músculo. Não é? Para o metabolismo da adrenalina. Testosterona é um coadjuvante importante da adrenalina. Para que você precisa de adrenalina? Se você não tivesse adrenalina, você não estaria nem aqui agora, né? Já está na cama, né? Então, a adrenalina é para tudo que a gente precisa. Pronto. Não só para a agressividade, para o susto, etc. Mas o dia a dia em quantidades menores. Para a gente animar a fazer as coisas, vamos dizer assim, né? Além disso, essa testosterona é importante para dar o libido. Libido é o tesão, não é isso? Saúde. O que é? É a vontade de sexo, tá? E também para o orgasmo. Então, quem tem níveis baixos de testosterona, não tem orgasmo. Por isso que hoje a gente já tem anticoncepcionais que tem análogos sintéticos da testosterona. Então, tem uns anticoncepcionais, por exemplo, que a gente vai falar depois, que são injetáveis. A menina que tem dificuldade para ter orgasmo, e isso são muitas, infelizmente, tá? O bloqueio fisiológico ou psicológico, né? Pelo menos o fisiológico dá para resolver tomando esses medicamentos. Que vão aumentar o seu nível de testosterona, e aumentando o nível de testosterona, aumenta a chance de você ter um orgasmo na hora da relação sexual. E relação sexual sem orgasmo, ninguém merece, não é isso? Então, testosterona é tão importante, até para os cabelos da gente, para os pelos, tudo isso ela é importante, tá? Ok? Então, testosterona faz sentido. E ela é criada aqui, na forma inativa, que a gente chama androcenediona. Essa androcenediona, além de tudo isso que eu contei, ela vai ser captada também pelas células da granulosa, ou as células foliculares, não é? Mas, para captar a androcenediona, essas células, obrigatoriamente, têm que estar ativadas pelo FSH, tá vendo? Então, o LH entrou aqui em cima, e a outra gomodotrofina, o FSH, entrou aqui embaixo. Então, ela se liga às células da granulosa, às células foliculares, e elas captam a androcenediona, e vão transformá-la no estrógeno, que é o principal dos hormônios femininos, tá? Estrógeno, também chamado de 17-beta-estradiol, que é o principal dos estrógenos, e que as pessoas, para simplificar, chamam simplesmente de estradiol, tá? Carol? A célula do ADEC é que captam o colesterol? Capta o colesterol, olha ali, tá? Elas que captam. Ok, tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos fazer uma figurinha aqui, para adiantar, inclusive, a minha próxima aula. Então, vou colocar aqui, coisas que a gente já sabe, e até para a gente seguir, tá? Vou colocar aqui, célula da teca interna, tá? E célula folicular, célula folicular onda granulosa, tá bom? É a mesma coisa. Adiantando, que eu vou falar depois, eu vou colocar aqui, que elas, olha, elas, é, essa daqui é ativada pelo LH, tudo bem? Enquanto essa daqui de baixo é ativada pelo FSH, tá? A gente vai precisar dos quadrinhos daqui a pouco, tá? Essa aqui, olha, ela capta o colesterol, certo? E mais dois quadradinhos que eu vou colocar daqui a pouco, na hora que a gente entender o restante do metabolismo. Tudo bem? Bem, preciso que vocês tenham entendido isso aqui, para que a gente possa seguir à frente, tá? Isso aqui vai dar subsídios, vai te ajudar a entender aquele gráfico que eu vou mostrar ali na frente, tá bom? Entenderam? Não. É simples. A célula da teca interna capta o colesterol e produz androxenediona. Para ela conseguir captar o colesterol, ela tem que se ligar, ela tem que ser ativada pelo LH. Essa androxenediona é captada pela célula da granulosa, ou da célula folicular, né? Granulosa ou folicular. Para ela captar a androxenediona e transformar a androxenediona em estrógeno, ela precisa, antes, ser ativada pelo FSH. Estão vendo? As duas bondadotrofinas têm papel aqui, tá? Uma, na célula da teca interna, para facilitar ela, transformar o colesterol em testosterona inativa, na androxenediona. E outra, o FSH, para captar essa androxenediona e transformá-la em estrógeno, em tipos celulares diferentes, então, tá? Pergunta. A androxenediona que o FSH capta é, tem colesterol, não? O colesterol é transformado em androxenediona, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho, tá? A relação bioquímica entre eles, vou mostrar para você no gráfico, tá? No gráfico, não, numa figura, tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, agora, eu vou voltar aqui, ó, e vou falar uma coisa muito importante para vocês. Vê bem, quando a gente está dando aula, a gente elege alguns temas que são mais importantes. Na primeira parte do curso, esse aqui, saúde, é o tema mais importante. E por ele ser tão importante assim, por que ele é importante? Porque ele vai te ajudar você a entender o resto que vem para frente, tá? Por ele ser tão importante assim, na prova de vocês, vai ter uma questão de análise desse gráfico aqui, ó. O que vai acontecer? Pode não ser exatamente esse mesmo gráfico, essa mesma figura. Mas, eu posso, por exemplo, colocar uma outra em que as linhas, as curvas aí, estão colocadas de forma diferente, etc. Eu posso pôr dois ciclos, posso fazer alterações. A única coisa que eu não posso fazer, óbvio, é mudar a curva. Isso eu não posso. Então, vocês precisam entender esse processo que a gente chama, olha só, controle hipotalâmico, hipofisário, gonadal, do ciclo reprodutivo feminino. Tá? Ao entender isso, você vai conseguir responder essa questão da prova. As minhas provas, já há vários semestres, elas têm 12 questões de múltipla escolha, tá? Das 12 questões, eu já estou entregando uma, que é a análise desse gráfico, tá? Não significa, inclusive, que na sua prova não tenha uma só de hormônio. Pode ter duas, três, quatro, sei lá. Vão ter mais de uma questão. Mas, com certeza, uma de análise de gráfico. Quando você entender esse gráfico e conseguir analisá-lo, grande parte dos problemas aí que você vai ter lá na prova vão estar resolvidos, tudo bem? Então, presta bastante atenção no que eu vou falar a partir de agora. E ao entender isso, garanta, por favor, que você consegue entender o realmente capaz, sendo capaz de reproduzir isso quando for questionado lá na frente, tá? Então, o meu conselho é, a partir de agora, não anote nada, tá? Ou grave, ou assista a gravação que está sendo feita, né? Mas, presta atenção, tá? A gente vai ter tempo, inclusive, depois para vocês anotarem. Bem, então, o que nós temos aqui? Um gráfico super importante, né? Que, embaixo aqui, nós temos do X as fases do ciclo, né? De fluxo, que é a mesma coisa que menstrual, folicular, que é a mesma coisa que estrogênica ou proliferativa, tá aqui. Aqui a ovulação, que é a mesma coisa que ovocitação. E aqui a parte final do ciclo, que aqui está chamada de luteínica, mas poderia estar sendo chamada de progestacional ou ainda de secretória, tudo bem? Então, aqui são as fases do ciclo feminino. E aqui são as alterações de hormônios nessas fases. Então, aqui, as alterações no ovário, tá vendo? Quais são os hormônios do ovário? Estrógeno, que aqui está como estradiol, e progesterose. As alterações na hipófise. Quais são os hormônios da hipófise nesse caso? O LH e o FSH. E lá em cima, as alterações no hipotálamo, ao longo do ciclo. Qual seria o hormônio do hipotálamo? O GNRH. Tudo bem? Tranquilo? Acompanhando? Então, é isso que demonstra o gráfico. Agora, eu vou explicar fase por fase. E você, por favor, preste atenção. Eu vou escolher começar aqui por baixo. E vou começar pelo azulzinho, que é o estradiol. Tá? Vou explicar pra vocês porque ele teve essas alterações. Então, vê bem. No começo do ciclo, eu tenho um nível baixo de estradiol. Esse nível vai aumentando. Olha, aumentando, 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 aumentando. Por que que aumenta o nível de estradiol? Vocês se lembram que quando eu mostrei os folículos, eu disse pra vocês que 20 pequenininhos, que a gente chamava de folículos primordiais, viravam primários, que eram maiores, que depois viravam secundários, e que depois viravam terciários. Então, os folículos estão crescendo. Concorda comigo? O principal produto produzido pelos folículos, eu também já falei, que é o estrógeno. Então, se os folículos vão ficando maiores, eles vão produzindo mais estrógeno. Não é? Simples assim. Então, eu consigo entender por que aumentou. porque os folículos cresceram. Pronto, 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 pronto. Aí, chegou aqui, ó, caiu. Por que caiu? Porque, lembra, você começa com 20 folículos, aí alguns morrem, aí outros morrem, outros morrem. Na fase final, aqui, ó, perto da ovocitação, da ovulação, você vai ter um folículo só. E se antes você tinha 20, a produção era grande, agora você tendo um só, a produção fica pequena. Concorda comigo? Então, caiu. Então, por que aumentou? Porque os folículos estão crescendo. Por que caiu? Porque os folículos morreram por atresias. Só ficou um. Tudo bem? Veio pra cá. Aqui, ó, você tem um outro pico, tá vendo? Deu uma diminuída, mas aqui tem um outro pico. Por que esse pico tá aqui? Porque aqui é o estradiol, é o estrógeno, produzido pelo corpo lúteo. Então, o corpo lúteo produz progesterona. Mas parte da progesterona é transformada, e eu vou te mostrar depois também, é transformada em estradiol, em estrógeno. Tem essa possibilidade de conversão. Progesterona pode virar estrógeno, a estrógeno pode virar progesterona. E ambos podem se transformar em testosterona. Tá certo? Tudo bem? Então, entenderam? Entenderam a curva azul? É assim. Tá no nível baixo no começo. Aumentou, porque os folículos estão crescendo. Caiu, porque os folículos morreram. Ficou o dominante só. Só aquele que vai ser o vacitado. Teve um novo pico. Porque a progesterona está sendo transformada em estrógeno. Lá no corpo lúteo. E caiu de novo. Por que caiu? Porque o corpo lúteo morreu. Tá? Tudo bem? Entenderam, então? Conseguem explicar a curva azul? Tá? Tem que saber. Se não entendeu, se tem alguma dúvida nisso, está na hora de perguntar. Bem, progesterona é mais simples. Até, né? Olha aqui, ó. Está no nível baixo, mas não está no zero. Por que não está no zero? Porque parte do estrógeno vira progesterona. Tudo bem? Chegou aqui, ó. Teve um pico. Por que teve um pico? Partindo aqui, ó. Está tendo um pico, está vendo? Por quê? Porque o corpo lúteo, o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo, é a progesterona. Vai cair aqui, ó. Por que caiu aqui? Caiu os dois, está vendo? Os dois estão caindo. Por que cai a progesterona? Porque o corpo lúteo morreu. Não teve secundação, o corpo lúteo morreu. Desce. Aí, o outro ciclo começaria exatamente igual a esse, né? Eu colocaria outra curva pro lado de cá. Então, começamos no ciclo seguinte, com nível baixo, e vai repetindo sempre assim. Tudo bem, tranquilo? Então, o estrógeno é assim, e progesterona é assim. Tá? Tá, aí vamos ver. Zé, teve gravidez. Menina está grave. Aí, como é que funciona? Quando você está grávida, essa queda não existe. Então, você vai continuar sempre com esse nível elevado aqui, ó. Sempre. Tá? Então, você vai deixar o útero preparado pra essa gravidez, e se ela ocorrer, o útero vai continuar preparado, pronto, durante os nove meses. Tá? Como é que funciona a pílula anticoncepcional? A pílula anticoncepcional põe a menina aqui, ó. Nessa fase. Mas, é falso, concorda? É falso. Por quê? Ela está te preparando com os hormônios, mas não é um processo natural. Te deixa por aqui. Se te deixa aqui, não vai ocorrer de novo ovocitação, concorda? Então, a pílula te deixa por aqui. Quando você toma, na fase secretória, se você emendar uma pílula na outra, uma cartela, na outra, e na outra, e na outra, e na outra, você vai estar sempre na fase secretória. E como a fase secretória vem depois da ovocitação, você não vai ovocitar. Concorda comigo? Pro seu organismo, é como se você já tivesse ovocitado, e estivesse com o bebê lá no seu útero se desenvolvendo. Entenderam? Então, é aqui que a pílula te coloca. Tranquilo, oi? A progesterona se converte em estradiol, mas o estradiol se converte em... Também, também. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Tudo bem? Oi, amor. Essa última queda do estradiol é porque a progesterona caiu? O que caiu? A progesterona que estava estimulando? É, a progesterona... Não, a progesterona se transforma em estradiol. É a progesterona do corpo lúteo. Por que os dois caíram? Porque o corpo lúteo morreu. Então, aqui, é um gráfico que não está indicando fecundação. Concorda comigo? Então, foi... Ocorreu aqui a ovocitação e o gameta feminino morreu por aqui, ó. O corpo lúteo leva mais alguns dias para desaparecer, mas, ao desaparecer, a progesterona e o estradiol param. Se tivesse fecundação, essa curva continuaria aqui, ó. Assim como a curva do estradiol continuaria aqui durante os nove meses de gravidez. Mesmo depois da morte do corpo lúteo. Lembra? O corpo lúteo morre com os três meses. Só que, quando o corpo lúteo morre, quem assume é a placenta, fazendo o mesmo papel do corpo lúteo. Então, o nível de progesterona e estrógeno vai continuar o mesmo. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tá? Bem... Essa é a parte mais difícil do gráfico. Olha só. O resto é fácil. Por que é fácil? Porque esses dois aqui, esses dois carinhas, o LH e o FSH, vou falar juntos. Quer ver? Olha só. Você viram aquele gráfico? Aquela figura que eu acabei de mostrar, em que o LH e o FSH participam na formação... Que ela teve dúvida ali, não é? Que participam na formação do estrógeno, que é essa figura aqui, que a gente viu aqui para trás, porque, não é? Essa figura aqui, não é? Tudo bem? Então, lembra dela. Como é que funciona aqui? Para você produzir estrógeno, você precisou de quê? De LH e FSH. Não é verdade? Portanto, se o nível de LH e FSH está aumentando, se o nível de estrógeno está aumentando, o LH e o FSH também aumentaram. Não é? Então, olha, ele vem crescendo, ele vem crescendo. Por quê? Porque o estrógeno aumentou. Na verdade, o estrógeno aumentou, porque aqui aumentou, não é? É até o oposto. Por quê? Quando você tem mais LH, você tem mais conversão de colesterol, e androxenediona, não é? E quando você tem mais FSH, você vai ter mais conversão de androxenediona em estrógeno. Então, se você tem mais estrógeno, você vai ter mais LH e FSH. Tranquilo, não é? Tudo bem? Mas, no dia da petalcocitação, você tem três picos, está vendo? Esse pico aqui são 36 horas antes. Esse aqui 24, e esse aqui 12 horas antes da angustação. Tanto é verdade que esses picos são tão certinhos, que o pessoal que faz fertilização in vitro, ou faz inseminação de gado, eles usam isso, para saber exatamente quando colocar o seme, por exemplo, no interior da vaca. Como é que faz? Você vai, vai quantificando os hormônios. Tem um teste, você vai quantificando os hormônios. Quando você chegar perto da ovocitação, você vai ter um pico de estrógeno, 12 horas depois de um pico de LH, 12 horas depois de um pico de FSH. E aí, vem, depois de 12 horas, a ovocitação. imagina, você está usando o seme de um touro, carésimo, muito, muito caro o seme que você comprou. Você não vai desperdiçar, por exemplo, enfiando nas vacas que estão na fase menstrual. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai esperar, então, o dia certo dessa vaca. Para isso, você vai quantificar os hormônios. Quando você quantificar esses hormônios, e colocar lá o seme no período certo, você vai ter uma maior chance de produzir os embriõezinhos, de conseguir as crias que você pagou tão caro pelo seme para conseguir. Então, eles acontecem certinho. E eu estou contando isso, porque isso é chave para a gente entender o que está acontecendo. Por quê? Está vendo aqui? Quando o estrógeno aumentou e chegou em uma certa quantidade, ele vai fazer uma coisa que vocês vão aprender lá na linha, com a linha lá na fisiologia, que é feedback positivo, ou retroalimentação positiva. O que é isso? É quando o composto A leva à produção do composto B. O composto B aumenta. E aí, ele age sobre A, fazendo com que A aumente também. Então, isso é o feedback positivo. Aí, A aumenta, B aumenta de novo. E assim, até chegar no limite fisiológico. Até alguma coisa parar esse processo. Esse é o feedback positivo. E tem o famoso feedback negativo, ou retroalimentação negativa, que é assim, A leva à produção de B. B aumenta, bloqueia A. Em níveis elevados. A diminui e B diminui também. Esse caso é feedback positivo. Por quê? Quem levou à produção do estrógeno? Não foi o LH e o FSH? Sim. Quando o LH e o FSH aumentaram, aumentou. Quando o estrógeno aumentou, o que ele faz? Age sobre o LH e sobre o FSH. Então, o estrógeno aumenta. Você tinha LH e FSH, que levaram ao estrógeno. O estrógeno aumentou. Aí ele age no LH e FSH, que também aumenta. Feedback positivo. Tá? Tudo bem? Então funciona desse jeito. Tá? Aí, o que aconteceu? Vê bem. Por que que caiu aqui? Porque os folículos morreram. Então, se caiu aqui, cessou o estímulo lá em cima. Aqui e aqui. Então, faz sentido, né? O aumento da curva, feedback positivo. E a diminuição da curva, porque o estímulo diminuiu aqui embaixo. E dá um delay. Dá uma diferença de tempo. Acontece 36, 12 horas depois, 24 horas, né? Antes da ovocitação vai acontecer um outro. E depois mais 12 horas, ou seja, 12 horas antes da ovocitação, acontece o terceiro. Por que acontece essa diferença de tempo? Porque você produz o estrógeno, ele tem que seguir pelo seu sangue, ir lá na sua hipófise e agir nas células que vão produzir LH e FSH. Aí, o nível está alto aqui, mas aqui já diminuiu. Aí, o que acontece? Quando diminui o nível aqui, afeta aqui em cima. Então, o hormônio é sempre tudo um pouco atrasado. Tem essa diferença de tempo. Por isso que você vai ter essas três diferenças. Para que você tem isso aqui? Para quê? Para fazer a ovocitação. É a aula que eu vou gravar para vocês. Então, se não tiver esse pico, você não vai liberar o seu ovócito 2. Tudo bem? Para terminar. Encerrando. Caiu, ó. Caiu. Aqui estão os níveis mais baixos do ciclo. Está vendo? Por que você tem uma pequena quantidade aqui? Porque um dos papéis da progesterona é bloquear exatamente isso aqui. Esse é um dos papéis da progesterona. Bem, progesterona diz mantém o útero pronto para a gravidez. Sim. Então, ela está mantendo a gravidez. Se você está grávida, você não pode ficar grávida de novo, produzindo outro folículo. Concorda? Né? Então, o que ela faz? Bloqueia os hormônios aqui. Folículo estimulante. Olha o nome. Ela bloqueia o folículo estimulante. E se ela bloqueou o folículo estimulante, não tem mais folículo. Então, esse é um dos papéis da progesterona. Bloquear esses hormônios aqui. Tudo bem, tranquilo? Tá? Ok? Bem, eu estou parando e a gente continua logo a seguir explorando um pouco mais esse assunto. Um pouco mais em detalhes, tá? Lembrando da importância desse assunto que não deve ser esquecida por vocês. Chamadinha, tá? Você ia perguntar alguma coisa? Não, não. Alguém ia perguntar alguma coisa? Sim, fala. Professor, a relação é direta. Só um minuto, gente. No LH e no FSH, o estante de óleo está crescendo. Mas por que a progesterona está tendo a linearidade? É só por uma questão de fase mesmo? É porque aqui a menina não precisa de tanta progesterona. Então, a produção, a transformação é um pouquinho só. Só com o nível que é necessário nesse momento. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Chamada? Vamos lá. Tchau. Tchau.